Se o mundo te rejeita, Deus não faz assim Vai além do pecado, muito além de mim Sei que a sua aparência é normal Mas o coração pra Deus é o principal Não deixe o desprezo transformar Teu hoje em final Se o acaso gera então, você é real É fruto de uma árvore celestial Tentaram do jardim te afastar Te fizeram no caminho de morte andar Mas a cruz foi o retorno pro jardim que me deixou E quando nela o Salvador pregado foi A história dividiu em antes e depois O passado não é mais consequência pra você sofrer O Senhor não erra Foi Ele quem gerou você Supere a dor da rejeição Estar aqui é uma questão de tempo É resultado, não é consequência Você não é fruto de qualquer árvore Você é mais forte que o vento Cristo te transforma em meio ao sofrimento Se o acaso já engano, você é real É fruto de uma árvore celestial Tentaram do jardim te afastar Te fizeram no caminho de morte andar Mas a cruz foi o retorno pro jardim Que me deixou E quando nela o Salvador pregado foi A história dividiu em antes e depois O passado não é mais consequência O passado não é mais consequência pra você sofrer O Senhor não erra Foi Ele quem gerou você Supere a dor da rejeição Estar aqui é uma questão de tempo É resultado, não é consequência Você não é fruto de qualquer árvore É mais forte que o vento Cristo te transforma em meio ao sofrimento E Deus te ama como és E te chama como está Mas usa a graça pra te transformar Há um plano para ti O mundo não é sem lugar Se Ele não compreender Deus não te rejeitará Supere a dor da rejeição Só que o Senhor não é mais consequência É resultado, não é consequência Você não é fruto de qualquer árvore É mais forte que o vento Cristo te transforma em meio ao sofrimento O que não é MARK Não é mais efeito 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 Se aonde tá Legenda Adriana Zanotto